Oi turminha, nós já conhecemos a família dos ursos, a família dos porquinhos, das tias. Agora nós vamos conhecer as famílias da turma do Lua. A Tereza tem quatro pessoas na sua família. A mãe, o vô, a avó e a Tereza. Um, dois, três, quatro. O Edgar tem uma família com quatro integrantes. Um, dois, três, quatro. O pai, a mãe, a irmã e o Edgar. O Felipe tem cinco integrantes da família dele. Um, dois, três, quatro, cinco. O Felipe, seus dois irmãos, o padrasto e a mãe. A Maria tem só ela e o pai. Um, dois. Dois integrantes da família. E a Vitória são três. Um, dois, três. A Vitória, o irmão e a mãe. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três.